E olha isso, uma pensionista de 63 anos perdeu 4.500 reais depois de cair no famoso golpe do falso sequestro ontem em Rio Preto. A repórter Joyce Cremonese está no plantão policial da cidade e ao vivo tem as informações pra gente. Boa tarde, Joyce. Alguém já foi preso aí? Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos que nos acompanham no SBT Interior. Até o momento, ninguém foi preso. Segundo o boletim de ocorrência, essa senhora é moradora aqui da Zona Norte de Rio Preto, no bairro Solo Sagrado. E ela recebeu uma ligação em que criminosos disseram que estavam com a filha dela. Eles fizeram várias ameaças e exigiram que ela fosse até uma casa lotérica e realizasse um depósito no valor de 4.500 reais. Essa senhora, então, obedeceu, foi até essa casa lotérica, fez o depósito e eles também pediram que ela jogasse fora os comprovantes do depósito. Ela também acabou jogando fora esses comprovantes e depois ela conseguiu ligar pra filha e descobriu, então, que tudo se passava de um golpe, o golpe do falso sequestro. Então, ela veio até o plantão policial aqui de São José do Rio Preto, registrou o boletim de ocorrência e a polícia civil vai investigar esse caso e fica sempre o alerta, né, Andréia? Toda vez que as pessoas receberem esse tipo de ligação, procurar entrar em contato com a pessoa que supostamente foi sequestrada e verificar se realmente isso é verdade ou não, entrar em contato com a polícia, porque esse golpe continua fazendo vítimas. Pois é, Joice, lamentável que isso ainda esteja ocorrendo, né? Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.